Fala, moleques e molecas! Beleza? Estamos aqui com o Chapolin Colorado. Fala, meus filhos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Tamo de volta no Minecraft, tá bom? Minecraft. Logo de primeira... Não sei por que eu apontei pro microfone, mas... Logo de primeira, você deixa seu like, tá? 1.500 likes é a meta pra esse vídeo aqui, pra gente continuar com a nossa saga Minecraft, beleza? E é o seguinte, tô tentando postar vídeos segunda, quarta e sexta, tá bom? Tô tentando vídeos de jogos variados, Rainbow Six. Tentei um GTA, que não foi bem, não estou feliz com isso. E Minecraft. Mas se pá, a gente pode fazer, tipo, dois Minecraft, um Rainbow Six, ou dois Rainbow Six, um Minecraft, beleza? Tamo aqui no Minezão, tá bom? Essa madeira aqui tá errada, isso aqui me dá um toque. Tô com o Gola. Você tá me ouvindo, Hugo? Tô ouvindo, mano. Ah, beleza. Tô com o Gola, amigão aí que jogou GTA comigo no último vídeo. A gente vai tentar fazer... A gente vai tentar não, a gente vai fazer alguma coisa aqui que vai ser... Mano, você tá preparado, né? Porque aqui é algumas horas jogando, né? É igual o Rainbow Six. Tô preparado. Tá bom, então. O Hugo já tá de ferramenta, ele pegou as ferramentas do Lipão, que tava aqui. Seguinte, fiz uma live. Na live lá do que eu fiz, eu achei... Eu consegui... Não foi esse arco, eu consegui um arco com força. Aí eu fui fugir com o meu arco que já tinha durabilidade. Então, temos agora um arco com força e durabilidade, o Gão. E eu dei uma arrumada aqui nessa paradinha, eu fiz isso aqui, ó. A salinha do... Ah, moleque. Olha isso aqui. Ah, você não tá digno, Vinícius 13. Mano, minha casa aqui tá... Tá causa automática, filho. Sem sombra de dúvidas. Lá na irazinha da farm de ferro lá... Da farm de ferro, não. Da mob trap, a gente tem que fazer um... Um cercadinho lá, fazer um cercadinho bonitinho. Então, a gente vai pegar madeira. Tem machada e tem, né? Tem, eu já peguei madeira pra caramba lá, viu? Ah, é certo. O Hugo tava desmatando aqui perto, eu dei uma bronca nele, mano. Olha o que ele fez. Eu falei com ele, vai plantar tudo. Tá, vambora lá, então. Vambora... Você pegou quantas madeiras? Você pegou muita madeira? Eu peguei, eu peguei dois peques. Mas que madeira que tu pegou? Essa aqui? Eu peguei a carvalho. Carvalho? Ah, então eu acho que dá pra fazer cerquinha. Vamos lá fazer cerquinha, então, com a madeira que tu pegou. Peguei bastante madeira aqui, ó. Deixa eu te dar aqui. Me dá aí. Dois peques, ainda tem... Ah, tá bom. Então a gente já faz isso aqui, ó. Não, eu já fiz aqui um monte de madeira. Já vou fazer um pack de stick. E aqui a gente vai fazer um pack de cerquinha. Acho que um pack de cerquinha dá pra fechar aquilo lá, velho. Nossa, tinha madeira aqui, velho. E aí E aí E aí E aí O que você tá assando aqui, véi? O que é isso, véi? O que? Tá assando algas. Algas? Isso vira comida. Eu sei disso. Aqui, tem um bacalhau cru aqui, mano. Aça eles. Você viu essa mandinga aqui? O que? Não. Não, é essa altura aqui não. É outra altura. Se liga nesse bergo nevos aqui. Eu acho que era essa altura aqui. Eu não lembro que altura que eu colocava antes não. Agora a gente pega aqui o Bonimus. E lança, véi. Ah, isso aí eu... Não, não, não. Ele não deu certo não. Ah, deu certo. O que vai tirando? Eu não sei tirar aqui o Bonimus. Eu não sei lá. Ah, eu sei lá. Fala tu que não está cansado Meu parceiro, mano Muitos dias depois daquele dia lá Estamos de volta Eu fiz esse sisteminha aqui pra poder farmar meu XP Agora deixa eu abrir aqui pra os bichos Cair direto pra Mop Trap Olha só como ficou esse aqui A gente trouxe umas vaquinhas pra cá e uns porcos Na real já estão se reproduzindo eles, né Olha aqui, o Zumaque, mano O Zumaque Tem outro ali Esse ali tá sem nome porque O Zumaque e o E o Jills O Zumaque e o Jills Fizeram amor Aí fizeram uma vaquinha E muito obrigado pelas dicas aí nos comentários Do último vídeo de Minecraft Eu pedi vocês pra dar dicas de como arrumar a etiqueta Pra vocês falarem que dá pra trocar com o Village Eu troquei Fiz também um porto aqui também, ó Pra já deixar o barquinho aqui já Não ficar destruindo, né, mano O negócio vai ficar chique Depois tem que fazer o... A linha do trem Pra isso a nossa farm de ferro Tá lá gerando itens Muitos itens Só vamos precisar pegar madeira agora Porque a gente precisa de muita madeira, mano E na real Eu acho que não vou fazer com trilho elétrico, não Eu acho que dá pra fazer... Acho não Não sei Dá pra fazer com um carrinho Dá pra pegar um carrinho Botar uma fornalha dentro E ele vira tipo uma locomotiva muito louca, mano Eu vou depois ver se vai dar certo fazer essa parada Vamos fazer os trilhos aqui E a gente ver se isso dá certo Eu quero fazer uma ligação das coisas Pra vir tudo aqui pra casa E também fazer uma plantação automática Pra ficar mais fácil aqui Não ficar... Precisa ficar colhendo aqui Inclusive, na real Preciso pegar pão aqui Porque eu acho que a comida acabou Tinha uns bife aqui Planta, 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 planta E fazer um mini porto aqui depois também Pra ficar bonito Olha que legal que eu fiz com o portal do Nether Tá aqui é o sapão nele, mano Ficou legal, fi Ficou diferenciado Olha isso Que diferente Ficou da hora Enfim, bem-vindos na minha casa Agora nós temos muito ferro, né Fiz bastante lampião E agora temos uma mega, mano É uma mega sala de baú Aqui na sala principal da casa E fiz uma ligação aqui também, ó Esse aqui, mano Esse aqui é... Mano, eu sou um gênio, véi Se liga Se liga, moleque Se liga como é que isso aqui funciona Muito louco Isso aqui é que vai pros baús Vocês vão ver Aqui tem uma lixeira Eu fiz com lava Uma lixeira aqui, ó Tem lava ali embaixo É só jogar que o bagulho queima Vocês aqui, quando tiver a shulker box Aí eu só boto a shulker box aqui E vai cair pro carrinho Ah, é o seguinte Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é pra travar o trilho Quando isso aqui tá desativado O trilho tá assim, ó Quando aquilo tiver desativado Aqui, ó A ligação que faz lá Agora, quando tiver ativado Tá ativado agora O trilho vai tá assim Aí o carrinho vai ficar dando voltas infinitas Aqui pela fornalha Entendeu? Com o bagulho Ficou uma parada muito louca Ficou muito louca isso aqui Eu gostei Seguinte, é assim, ó Vou dar um exemplo Se tiver desativado E eu mandar um carrinho O carrinho foi pra lá Pra fornalha O carrinho ele vai dar a volta Na fornalha E vai voltar pra mim aqui Viu? Ele voltou Agora quando ele tá ativado lá Eu posso ligar esse aqui Ligar esse aqui Que é o carrinho de carvão Aí os carrinhos ficam dando volta infinita Aqui e não voltam pra lá Tá ligado? Viu? Aí ele fica dando volta infinita aqui Quando eu desativar lá Vai fazer isso aqui, ó Pum Aí os carrinhos vão voltar lá pra mim Lá pra cima Chique, né? Eu sei Chique demais Mano, mano, mano Tô explodindo, mano Fica aqui de madrugada Tendo ideias Aí eu Mano Surreal, véi Surreal Eu fico muito louco, véi Enfim Aqui é o carrinho do carvão Aqui é o carrinho do minério Ou de pedra O que quiser colocar Esse aqui é o carrinho dos baús Tá ali pra aqueles baús Esse carrinho, mano Ele sai dali Ele sai de lá Passa por aqui Vem aqui assim Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui tem um funil Que leva pra todos os funil Que estão naqueles baús aqui, ó Por exemplo Deixa eu pegar aqui Redstone Redstone Ah, e deixa eu pegar aqui Carvão também Carvão Ok Ah, deixa eu ver Que eu tenho demais Ah, esse aqui Esse aqui por enquanto É bugigangas Por enquanto Esses que estão sem coisa Esses aqui Não tem definição ainda Então Nada vai cair neles Ah, deixa eu pegar aqui, ó Madeira Deixa eu pegar um peco de madeira Aqui pra vocês verem Que vai cair tudo aqui certinho Aí o que eu vou fazer Vem aqui Nesse carrinho aqui Vou colocar direto o carrinho Madeira Aqui Deixa eu jogar aqui Trigo Deixa eu jogar os trigo aqui já também Que eu não vou usar agora E vai cair naquele baú lá Que não tem definição Não tem definição Aquele lá Na real Então É assim Aí eu mando esse aqui, ó Pum Mandei Aí o carrinho vai parar Aqui em cima Aqui em algum lugar Aqui em cima É, viu? Ele passou ali, ó Aí ele parou aqui em cima Aí, ó Vai começar a cair aqui, ó Redstone O que vai cair primeiro, será? O que vai cair primeiro, será? Será que eu... As pedras... Aqui, ó As madeiras As madeiras estão caindo... É que eu não vi qual a sequência Que eu coloquei primeiro, entendeu? Não, o que eu peguei mais? Foi carvão Que eu vejo Aqui, ó Os carvões vêm pra cá As redstone estão vindo aqui também, ó E por último Vai ser as bugigangas muito loucas Que não tem definição Aqui, ó Semente de trigo Ah, moleque Moleque Deixa seu like aí Que isso aqui, mano É um trabalho, moleque Vocês não tem noção É um trabalho Arrumar isso aqui Enfim, o carrinho tá parado lá em cima, né? O carrinho tá parado lá em cima O que eu vou fazer pra ele voltar pra cá? Eu aperto esse botão aqui E ele saiu de lá E ele vai vir pra cá, ó Olha ele aí Enfim, mano Vambora lá Pros nossos objetivos Vamos tentar fazer uns caminhos de trilho muito louco Primeiro vamos pegar ferro Aqui, mano Tem o nosso túnel Túnel muito louco Que vem aqui pra baixo Que é onde a farm ferro gera Aqui tem um carrinho com um baú Que vai levar lá pra casa Mas isso ainda não vai funcionar agora Porque precisa fazer as coisas, né, mano? Precisa fazer muita coisa Eu não sei se eu continuo com trilho elétrico O trilho elétrico precisa de ouro, mano E ouro precisa minerar Aí é complicado, velho Seguinte Consegui esse zumbi muito louco aqui Que tem a pazinha Que muita gente falou que não some E também Eu coloquei etiqueta nele É garantia de que não vai sumir Aqui, ó Nossa fala tá funcionando Eu dei uma espalhada nos ferros aqui Pra ficar tudo separado E botei flores aqui Só flores aqui, tá ligado? Aqui vai cair só flor E aqui vai cair só ferro Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar Aqui E vai lançar pra cá Pra poder levar lá pra casa Enfim Vamos aqui pegar aqui já uns ferros aqui, né? Não, flores não Mano, tá cheio de flor lá no baú É isso mesmo? Tá entupindo, mano Tem que deixar as florzinhas aqui, velho Também Deixa aqui, aqui Ah, mano Deve ter um tupino aqui também, ó Quer ver, ó Deve ter ferro também pra cair, ó Quer ver? Ó, viu? Nossa, mano Vai ser dor de cabeça isso aqui, mano Ó Quase perdi Aqui assim Aqui assim Aí, agora sim Separa direitinho Vamos lá pra casa fazer trilho? Ah, um desses barril Que eu posso definir Como um barril de ferro, velho Vou fazer isso agora O que a gente faz Pra definir os barril de ferro? A gente vem aqui na nossa Sala de De máquinas Ah, tá achando o quê? Já pega aqui um pack de ferro desse aqui E já define, fi Acho que vai ser esse aqui mesmo, ó Aqui, ó Bota aqui um pack de ferro, fi Aí, tudo organizado, meus queridos Tudo organizado Vamos embora Vamos embora lá agora Fazer nossas madeiras muito loucas Vamos precisar aqui de madeira, não é mesmo? Madeirinha A gente já pega aqui A gente já crafita um monte também Já faz aqui, ó Um pack desse gravetinho Temos aqui um pack desse gravetinho Já faz aqui um pack de trilho Cadê? Nossa, muito mais do que um pack de trilho Muito trilho, mano Meu Deus do céu, velho Não tem nem espaço no baú mais, mano O que eu vou fazer? Vou vir aqui rapidão Resgatar o negócio, fi Botar pra cair Aí que depois a gente pega, velho Vamos embora Bora botar esse trem aqui, ó Pra funcionar, fi Devolve aqui as madeiras aqui já também Ah, mano Tem uma coisa que a gente vai precisar, velho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó Mas não sei se vai dar certo Não vai dar não, velho Ai, vamos fazer chão batido primeiro E a gente ver quantos de trilho que a gente vai precisar Porque a gente vai precisar de pedregulho também Então qualquer coisa a gente vai formar um pedregulho aí agora Enfim Vamos dar uma limpada na área aqui rapidinho Porque a gente vai precisar de espaço Tchau, tchau 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 Tchau